A caçoeira do mistério vai descer, vai te folhar, vai te encher, a caçoeira do mistério vai descer. A caçoeira do mistério vai descer sobre a tua vida, dava para tu comprar o caixão e fazer o interno do teu filho, mas Deus diz, eu já quebrei esse protocolo, eu vou dar mais vida. Então se você acredita nisso, levanta essa mão pra cima e agora canta comigo. A caçoeira do mistério vai descer, vai te folhar, vai te encher, a caçoeira do mistério vai descer. A caçoeira do mistério vai descer, vai te folhar, vai te encher, a caçoeira do mistério vai descer. A caçoeira do mistério vai descer, vai te encher, a caçoeira do mistério vai descer. A caçoeira do mistério vai descer, vai te encher, a caçoeira do mistério vai descer. Maravilha! Maravilha! Abra doits哦! Eu untarei o teu nome năm nesta terra! Xalala! É bem subter, que é magasso. 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 É bem subter, que é magasso.